Eu não quero saber de porra nenhuma, eu não quero saber, eu não quero saber de porra nenhuma, tá com o pau, tá com o pau, tá com o pau nas putas, tá com o pau, tá com o pau nas putas, as perra é da Margole. E aí, eu não quero saber, eu não quero saber de porra nenhuma, eu não quero saber, eu não quero saber de porra nenhuma, tá com o pau, tá com o pau, tá com o pau, tá com o pau nas putas, as perra é da Margole. Acaba, da copa, da copa Quando eu já faço Hoje é sexta-feira Hoje é sexta-feira O pau que tu ama Vai comer outra m Elise O pau que tu ama Vai comer outra m mentioned Hoje é sexta-feira Hoje é sexta-feira O pau que tu ama Vai comer outra m papa O pau que tu ama